Olá pessoal, vamos inaugurar nossas naradeiras e entrar na caverna ao lado. Vamos falar com o peixe mambo, responda que tem uma ocarina e ele irá ensinar uma nova canção. E a primeira canção, Mambo de Mambo. Agora eu vou seguir para a minha direita e entrar nessa caverna. Vou mergulhar no fundo para encontrar um pedaço de coração, aumentando então mais um coração de energia. Vou sair da água e seguir pela esquerda. Tentei novamente na água, seguindo pela esquerda. Tentei novamente na água, seguindo pela esquerda. Aqui surgiu um fantasma, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Vou aqui mergulhar para encontrar um pedaço de coração. Vamos fazer tudo o caminho. Vamos fazer tudo o caminho. E vamos teleportar para a Vila Animal. Vou entrar na carta da esquerda e falar com a cabra. E vamos trocar a flor de hibisco por uma carta ao Sr.Ride Vamos sair da Vila e vamos levar ao fantasma que é a casa dele, aquela casa que a gente entrou e não tinha nada. E novamente vamos para a água, esse é o nosso próximo calabouço mas por enquanto irei ignorar. E aí 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 a pegar mais uma coisa secreta E aí E aí E aí E aí Chegamos na casa do fantasma. Ele pede que agora levamos para sua tumba. Vamos então inaugurar a canção Mambo de Mambo. E fomos levados para a terra da casa de Cris e 3. Aqui a tumba é a tumba de fantasma. Ele disse que em um pote na casa dele tem uma recompensa. Agora nós iremos para a casa do Sr. Wright. Fica acima da floresta misteriosa. Fica acima da floresta. A caverna. Não podemos fazer nada por enquanto. Chegamos na casa dele. Vamos falar com ele. A carta tem uma foto da Cristine. Que conheceu a figura. Vamos trocar a carta. Ele vai dar uma vassura. Vamos entrar agora na caverna acima. Só para abrir alguns baús que antes estavam inacessíveis. Aqui para R$20. Aqui para R$20. E esse outro para R$50. E esse outro para R$50. Vamos precisar de R$980. Falta um pouquinho mais de R$100. Então eu irei voltar à Montanha de Camarães. E este outro para R$50. R$50. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Isso, iria aqui falar com a senhora o líder E dar a ela a vassoura O troca vai dar um anvol Vamos então voltar a casa dos fantasmas Vamos então voltar a casa dos fantasmas E vamos arrancar os potes E mais uma concha secreta Essa é a recompensa E com isso já conectamos as 20 conchas secretas Iremos bem distante à moça da concha Música 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 Aqui eu iria equipar a caixa com as bombas Para uma caixa explosiva Música Música Explodir o arbusto Agora podemos atravessar Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora ele manda a gente carregar todo esse lixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar aí o gancho e vai dar em troca a sua próxima pescada. Vamos então para a maçã da concha. Tchau, tchau. E depositar aqui as 20 contas secretas. E conseguimos uma nova espada. Mais poderosa que a punheira. Se esses corações estiverem carregados, você pode atirar feixe de energia. Vamos entrar com a sereia e dar a ela o colar que ela perdeu. E esse pescador encontrou na sua pescada. E esse pescador encontrou na sua pescada. E troca ela vai deixar arrancar uma de suas escamas. Vamos então para o nosso calabouço. Vamos então para o nosso calabouço. E podemos entrar. Chegamos à boca do peixe gato. Vamos ter que eliminar todos. Para não se abalhar em eliminar o Iron Mask. Você só pode pegar ele por detrás. Já que ele está sendo protegido por uma maçã de ferro. Vamos sair por da esquerda. Vamos pegar no baú a búfala. E vamos descer para as escadas. Vamos quebrar as pedras. De modo que eu queria para juntar os blocos de cima. Isso revelará uma chave. Vamos voltar. Eliminar todos para poder sair. E vamos sair para a porta trancada. E aqui irei juntar com o Mestre Estalcos. Basta acertá-lo com a espada. Quando ele baixar a defesa. E assim que ele se destroçar, pode ir uma bomba. E para o procedimento. Ele ainda não se reneu. Vamos sair pela direita. Vamos pegar no baú. Nada. O Mestre Estalcos roubou nosso tesouro. Vamos ter que ir atrás dele. Aqui vou sair e voltar. Até alcançar a porta da direita. Assinar o interruptor. E agora sim. Mais uma vez eu vou estar com o Mestre Estalcos. E agora sim. Mais uma vez ele vai fugir. Mas não vamos desistir. Agora iremos sair por cima. Novamente. Eliminar todos para poder abrir a porta de cima. E vamos sair por ela. Aqui estão os Mestre Estalcos. E vamos sair por ela. Ele ainda não se rendeu. Vou sair pela minha esquerda. Pegar no baú. Um traguinho de malagem de pedra. Praticamente churrei muito. Já que a gente vai falar que tem uma laje de pedra. E nós iremos passar. É uma sala adicional. Social utilizada. Que ainda não obteve o arco. E vamos voltar até a tela. Onde a gente pegou a primeira chave. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Não, não, não Não, não, não Mas dessa vez eu ia sair pela esquerda E lutar pela última vez com o Mestre Estaflos A CIDADE NO BRASIL E matei o morto Recupiramos o tesouro deste carabouço O ROOKSHOT Aqui está luzindo a P da letra E acho que atira Aqui iremos inaugurar nosso novo item E agora sim, eliminar o Mestre com maior facilidade E agora sim, eliminar o Mestre com maior facilidade Pra você aqui na esquerda Homem pra esquerda Fazer a limpeza Mal ser revelado E nele está o Bacou do calabouço Pra você ir por cima Pila à esquerda Os órgãos pra atravessar Os órgãos com bola pra atravessar E pegar mais uma chave Vamos sair por debaixo Depois a gente volta Esses caras são opcionais Caso você não tenha um arco Mas ainda não dá pra sair por lá Já que ainda não foi o bicho A gente vai sair do pesadelo Então não adianta Aqui ele alcançou o baú com 50 rupias Mais um outro baú Mais um outro baú Para uma chave Com o vento podemos formar a ponte E pegando o baú Mais 50 rupias Mais um outro baú Então eu vou sair por baixo Aqui eu vou mergulhar E vamos pegar no baú A chave de verdadeiro A chave de verdadeiro E você pode acessar bele Para mesmo que John Um quadro atrapada Se eu estivesse lá, eu já peguei. Pode sair para aquelas escadas. Vou aqui estancar o bloco e batalhar com os homens. Espera, ele abre o olho para poder atirar uma flecha. Agora é... Ai, eu adiantei. O bloco já está de perto. Se ele começar a balançar, ele vai atacar. O bloco já está de perto. 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 Usa aqui a última chave E vamos passar do chefe Quando ele mostrar a cara tem que puxar com um gancho Só que essa cauda no meio da sala não irá dar moleza Aí conseguiu Assim de puxar a espadaada nele Se isso aí por completo Basta citar a cauda nele Ou espere aí o que existe fazer E aí E aí E feito Mais um recipiente de coração E aqui A marina do vento No próximo capítulo Iremos para o santuário Falou para vocês E aí 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 E aí